NÃO SOY URECA É RITI É RITI É PRIMEIRO LUGAR FALA NÃO TAMO FAZO DE SHINIGA QUE SOFALA MANO FAZE TAMO FAZE TAMO FAZE TAMO FAZE TAMO FAZE É BITCH QUI APERTÉ SENTAMO NO TRONO PORQUE SOMOS RÉ TAMO FAZEMO CRELA DE POLITER MENTOR DES MESSA MEDA DE INCÉRESENSE ENTRE NESNEMIRA ÁS BITI E CENPEO A LICENÇA E PUEDE UL TRAPA LUCÉ VEN A RECOMPENSAMENTE MENCEMOS NU KATA ONIGA NON PESA OPAOS MORE ONIGA NON PESA NIGA SON MAGOYA SON FAZE SHI SHI BOGEMO COMPRIMIO PERAMO DA PRIMA BITCH VAMO MATAR NUM VAMO PARA Matem todos niggas agora até chorar Bichas me choram, tá ignorando Não brinca cocota, galinha capota Tu fica no encosta, todos niggas tem Levamos nas costas Da fala da face, nunca precisemos acontecer O niggas falando, cagamos misas Nomás a tropa queda com la da face Vivi sonita concentrada, uns quineros Não ando com rapa Niggas bateu pala e sou chachão Niggas se doitrada e sou chachão Niggas se doitrada, nós chegamos em caravana La da puta se banana, esperamos Resolvi essa visita Matamos rapa e noite e dia Três de volta no game De volta demais, acorde o cedo Babu rapa e nunca tem medo Ante niggas que tem medo, nigga Da volta de medo, cao na picocheira Vem fazer isso, trocando carreira E te vai pisando, não tenta vir Comparar, vou te pisar bem no pescoço Gah Ta fala ta fazer, bitch Ta amizé, eu Faça acontecer, o que eu levei, tamba aniquilé Fala mu fazer mano, tudo bem Rix Fala mu fazer mano, tudo bem Não ta mu faze, deixa niggas que só fala mano Faça Não ta mu faze, deixa niggas que só fala mano Faça Tava lá ta fazendo mano Tava lá ta fazendo mano Tava lá ta fazendo mano Tava lá ta fazendo Mande-se Me falamos fazemos Falamos tudo o que temos Tua bitch é uma sanhada que me pede senha Só que não vai dar Gera ela que levar Que cabota madafuck Tua vete não me canse Nigga procura, choro não lhe vê Eu to forçado, bomboso não vê Nigga calado, desce na TV Luta na alma que vai me subir Malta ta que limoniga visé Poder no nível já não vamos cair Até que os sucessos eu deparei Amado em cadela tu não vai se parei FUX Vanha Ta falar ta fazendo Gasta uma like quando eu entrei Tua bitch me ama não sei porque Vou sair mente e vamo retroceder Auto beat you, fuck you Eu chego como tu e atrapro Tipo chef eu aumento volume porque te leva Já ele gostou Nigga malai que o jogo de palavra você só fala Por isso não me ganha Mas tudo a pratica é muita tática Repito a pratica, seguido a pratica Ya, não é pra entalar Ya, é pra incomodar Ya, na mão da bosta Rich, não sei pra bazar Falta, sobre o que? Novo sonho record, corto, let's go Tchau 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 Tchau